O Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta-feira se há inconstitucionalidade na chamada Lei Geral da Copa do Mundo. O relator será o ministro Lewandowski e é uma questão bastante complicada e sensível. Vou explicar porquê. A Procuradoria está questionando a possibilidade da União contratar com a FIFA assumir toda a responsabilidade civil por qualquer tipo de dano ou acidente se não houver sido provocado pela FIFA. Logo, a União assume todo o risco do negócio e já tem aí gastos com segurança e seguro da ordem de 2 bilhões de reais. Também está sendo questionado pela Procuradoria porque no bojo da lei foi colocado um adendo permitindo que os jogadores que conquistaram as Copas de 58, 62 e 70 ganhem um auxílio mensal. E isso está sendo questionado como favorecimento. A Advocacia Geral da União, que defende a União Federal, diz que está tudo dentro dos conformes. Mas agora há a pergunta que não quer calar. E se o Supremo Tribunal Federal decidir que a lei geral da Copa é inconstitucional? Como é que fica a Copa do Mundo, hein? Que coisa de maluco essa história de Copa do Mundo no Brasil. Pelo menos é a minha opinião. Gostaria de saber a sua através das redes sociais. Sou José Carlos Cataldi, Setorial Informa. E aí E aí E aí E aí E aí